Bom, conforme alguns pediram, vou mostrar esse meu deck de Yubel. Eu estou utilizando atualmente duas Yubel, o Pesadelo Supremo. Estou utilizando duas Yubel, a Encarnação do Terror. Utilizo três Yubel. Eu estou utilizando um avatar do Altíssimo, do Rei do Fogo. E estou utilizando duas Fênix Sagradas, de Nepits. Aí eu tenho aqui mais dois Creturoide. E um avatar do Rei do Fogo, Barong. E três avatars do Rei do Fogo, Yakixá. E duas discípulas de Nepits. Estou utilizando um Reviver Monstros. Um Nobre Discerminação. E três da Ilha do Rei do Fogo. Aí, o combo que se faz é aquele que você já vê ali nos vídeos normais. Eu optei por colocar duas discípulas para conseguir pegar mais rapidamente as Fênixes Sagradas. Porque às vezes eu não conseguia pegar Fênixes Sagradas e limpar o campo tirando as cartas mágicas, armadilhas lá. Ou, por exemplo, tinha que eliminar monstros da Zona Pêndula. Então, às vezes, era complicado de conseguir uma das Fênixes, né? Então, aí eu consigo puxar tanto as duas Fênixes normal quanto pela discípula, né? E caso ainda não tinha vindo, eu também consigo eliminar todas as armadilhas que ele tiver lá. Utilizando o Nobre Discerminação. Então, além de eu conseguir eliminar a armadilha que está em campo, eu elimino toda a armadilha que ele tem do deck que seja igual. E, além disso, eu consigo ver o deck inimigo, né? Então, ele tem essa habilidade aqui de poder ver o deck inimigo. Então, tipo, eu sei exatamente quais são as outras armadilhas e quais as outras cartas mágicas que ele tem no deck. Se eu tivesse mais que um, eu colocava ele também. Aí daria para tirar, por exemplo, uma Ilha do Rei do Fogo. Mas eu só tenho um dele por enquanto. Eu estou utilizando só um Barong, porque para puxar as outras cartas eu consigo utilizar a Ilha do Rei do Fogo mesmo. Então, não há necessidade. Eu uso dois Ketiroid caso eu não tiver nenhum monstro no campo. Eu consigo ainda me defender dos ataques direto dos inimigos. Bom, esse aqui é o deck que eu estou utilizando ali nos vídeos com a Yubel, né? Então, é bem simplesinho o deck. Ele não é muito caro, ele é bem baratinho até. E é isso, pessoal.